Fala pessoal, eu sou o Marlon, técnico automotivo da TACAL e hoje a gente vai falar um pouquinho de uma ferramenta chamada micrômetro. Para que serve o micrômetro? Onde que é usado o micrômetro? O micrômetro é uma ferramenta muito usada por tornearias, retíficas, mas também hoje é usada em oficinas mecânicas, tá? Vamos falar um pouquinho dessa ferramenta aqui que nos auxilia nas medidas e nos ajustes dos motores, tá? Não esquecendo, o micrômetro ele só lê centesimal, ele lê centésimo, ele não lê milímetros, ok? Vou dar um exemplo para vocês, eu estou na minha oficina com um cabeçote e eu preciso fazer uma regulagem de válvula nesse cabeçote e esse cabeçote usa tucho. Bom, esses tuchos tem medida e eu preciso saber qual medida que ele está e qual medida que eu vou usar. Essa ferramenta chamada micrômetro vai nos auxiliar nessa caminhada, tá ok? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó pessoal, dessa forma eu consigo ler o tucho que eu vou colocar no cabeçote de forma assertiva e que não vai me trazer problemas futuros, tá? Lembrando que o micrômetro é uma ferramenta que ela não serve só para pegar a medição de tucho. É uma ferramenta que serve para ler eixos, eixos virabrequim, eixos comando e tudo que é variado em medidas externas, tá ok? Lembrando que só centesimal, não milesimal, tá ok? Bom, se você ficou com dúvida, deixa os seus comentários aqui embaixo que nós vamos responder. Esse foi o nosso vídeo de hoje, não esquece de curtir, tá? De se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amigos. Valeu, um abraço! Tchau, tchau!